Boa tarde, meu nome é Flávio Gomit, responsável de negócios da Omexon. Omexon atua no Brasil desde 2015, através do grupo Vansi Energies, que é um grupo francês, com foco em construção EPC, soluções para geração de energia, transmissão e distribuição. A atuação hoje focada na feira é para construção de parques solares no formato EPC. A Intersolar é um evento muito importante, que reúne os grandes players do setor solar e avancia através da sua marca Omexon, marca presença, dentro do seu foco de fornecimento, que é EPC em plantas solares. O principal diferencial nosso de atuação é através dos nossos especialistas, ou seja, é uma solução local com atuação global, atuando em mais de 40 países.